Quando eu vim do sertão, seu moço do meu vodocor A malota era o saque, o cadeado era o nó Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Quando eu vim do sertão, seu moço do meu vodocor A malota era o saque, o cadeado era o nó Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Eu trouxe um triângulo no matulão Eu trouxe um gonguê no matulão Eu trouxe a azabumba dentro do matulão Chate, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão, seu moço do meu vodocor A malota era o saque, o cadeado era o nó Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Eu trouxe um triângulo no matulão Eu trouxe um gonguê no matulão Eu trouxe a azabumba dentro do matulão Chate, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Quando eu vim do sertão, seu moço do meu vodocor A malota era o saque, o cadeado era o nó Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arara Eu penei, eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Abriga no peito As chagas de uma paixão E acolhe em teu leito Um espaço pra solidão Meu Deus, quem me dera eu fosse um sábio que cala Que diante da dor e da desilusão Não se abala Mais pobre de mim Que não sei nem de mim Nem sei dos mistérios do amor Que em vez de te dar meu consolo Eu te peço um favor Te peço que guardes pra sempre Esse jeito tão doce no olhar Que seja sempre assim, menina, porém Senhora diante da dor Que a sombra de um beijo antigo Não venha apagar o luar Liberta de vez essa estrela que está Fadada a te iluminar E abriga no peito As chagas de uma paixão E acolhe em teu leito Um espaço pra solidão Se o dia se vai e a noite parece infinita Na estrada onde moras As flores ficarem sem vida Escuta o que eu tenho a dizer pra você Num choro rasgado de amor Em vez de te dar meu consolo Eu te dou esta flor Te falo da flor mais singela Que guardo no meu coração Aquela que nunca fenece Porque resiste até a escuridão E se por acaso essa flor Se desmancha num choro canção Se o choro é um samba perdido de amor Molhado de riso e de dor E brilhe em teu peito Te afasta do temporal Reluz em teu leito Te guarda de todo mal É o mal É o mal É começar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O cheiro e cheiro profundo das redes Segredo pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Não deixe que mares pequenininhos Não deixe que mares pequenininhos Venham trazonar Nos altos destinos O peixe é profundo das redes Segredo pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infotônio Nos bate até a porta E o amor Nos pôr de Pela janela A felicidade Para nós Esta muda E não se pode viver Sem ela A nossa mão Não há remejo coração Ninguém tem culpa Da nossa atitude Desunião O par Para a nossa mão Não há remejo coração Ninguém tem culpa Da nossa desunião E não há remejo coração Não há remejo coração Que canção de sofrer Só deseja dormir sem a palma da tua mão Conta o meu coração a história das crianças Para que eriva as esperanças Mente ao meu coração que cansando de sofrer Só deseja dormir sem a palma da tua mão Conta o meu coração a história das crianças Para que eriva as esperanças Mente ao meu coração que cansando de sofrer E tu és a mentira mais gostosa De todas as mentiras que tu dizes Mente ao meu coração que cansando de sofrer Só deseja dormir sem a palma da tua mão Conta o meu coração a história das crianças Para que eriva as esperanças Mente ao meu coração que cansando de sofrer E tu és a mentira mais gostosa De todas as mentiras que tu dizes Eu gosto mesmo é de sair e andar Andar a esmo pra nenhum lugar Ver as meninas por prazer de olhar De um canto de esquina ou de um balcão de bar Sempre me esbarro com mais um chará Viro um cigarro e volto a caminhar E na fumaça que some no ar Deixa a imaginação voar Eu gosto da ronda da noite que tem lua Num subúrbio distante ou na beira do mar Ou vai-vindo os amantes num hotel vulgar Os vitrôs de um bazar Na paz do silêncio da noite É tão bom pensar Eu também gosto de assoviar Uma canção Pro coração que vive de ilusão Sonhar Eu gosto muito é de poder prosar Qualquer assunto que alguém puxar Um breve encontro por aí, sei lá No ponto dos músicos ou brilhar Sangue boêmio sinto em mim impulsar Acho que é um prêmio se eu souber levar Torço pra noite de lua chegar Pois sinto a rua me chamar Eu gosto do que já faz parte da noite já O bregão do jornal, o corte é o popular Os malandros, os bêbados, o tronto O ar Vida de Deus dará Também faço parte da noite E quando eu passar Se quiserem eu posso cantar Uma canção Pro coração Cansado de ilusão Chorar Sim Eu poderia fugir Meu amor Eu poderia partir Sem dizer pra onde vou Nem se devolver Tentar Sim Eu poderia morrer De dor Eu poderia morrer Em misericórdia Eu poderia morrer Em misericórdia Ai Eu poderia morrer Fica sempre assim Como uma casa sombria Uma casa vazia Sem luz nem calor Mas Aquelas janelas abri Para que o sol A força viva Ilumina Nosso amor Sim Eu poderia Faltir Meu amor Eu poderia Partir Sente-se prontivo Nem se devo voltar Sim Eu poderia Eu poderia Morrer De dor Eu poderia Morrer Me serenizar Eu poderia Ficar Sempre assim Uma casa sombria Uma casa sombria Uma casa vazia Sem luz nem calor Mas Mas Quero Uma casa sombria Uma casa sombria Para que o sol O amor Plantou dentro De mim Um 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 Em flor Um prado E um Jardim E E Desde Então Um 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 Mundo Orno Ornou Meu coração Com Magna Da de Lugericão US Amambá Em Penca Espalhou Com os pés De ave E todo prosa Em meu peito Depois o amor perfeito e a rosa O teu amor Que perfume bom de alecrim E que tom de carmim Olha como o meu amor Tan delicado está Aprendeu com beija-flor Da flor como tratar E eles vão seguindo assim Num campo em flor, prado e jardim O meu amor Plantando o teu amor Em mim Dos meus amores Justamente o que eu mais quis Foi esse o causador da minha cicatriz Ele me cravou Que eu já fiz No amor eu volto a ser De novo aprendiz Tenho que escutar O que a vida diz Que as armadilhas de um romance São sutis Mas o que eu mais quero mesmo É não ser infeliz Muito mais Que ser feliz Não posso Não posso outra vez Sofrer a mágoa O causador da minha cicatriz Ele me cravou Fundo na raiz Fundo na raiz E eu volto a ser E eu volto a ser De novo o aprendiz Tenho que ser feliz Tenho que escutar Tenho que escutar O que a vida diz Que as armadilhas de um romance São sutis Mas o que eu mais quero mesmo É não ser infeliz Muito mais Que ser feliz Não posso outra vez Perder o tempo Que perdi Assim chorando A minha alegria É falsa Como a de uma atriz Fiz os de ilusão Lábios de verniz Não posso outra vez Sofrer a mágoa Que sofri Me apaixonando Se o amor é justo E se o destino É meu juiz Rei de um dia Eu ser feliz Aos pés da Santa Cruz Você se adueleu Você se adueleu Tem razões Que a própria razão De escolher-se Faz promessas Em nome de Jesus Em nome de Jesus O coração tem razão Que a própria razão De escolher-se Faz promessas Faz promessas De escolher-se O coração tem razão De escolher-se 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 Minha bandou Nipô Por favor Ai, Kido Mosse Man Chico Meu peito Nante mais Direi Tô Zimanda Meu amor Eu não quero você mais Nunca mais Tenha santa paciência Põe a mão na confiança Deixe-me viver em paz Saiz Beis Tu Meu Caminho De A Tô Zimanda Minha bandou Nipô Põe a mão na confiança Mosse Mas Chico Meu peito Nante mais Direi Tô Zimanda Meu amor Mô 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 Você que está me escutando É o mesmo com você Que estou falando agora Você que pensa que é bem Não pensar em ninguém E que o amor tem hora Presta atenção Meu ouvinte O negócio O seguinte A coisa não Demora E se você Se retrai Você vai Entra bem Ora se vai Conto com você Um Mais um Mais um É sempre dois E depois O mesmo É amar E canta Junto Você Você deve ter muito Amor Pra oferecer Então Pra que não dar O que é melhor Em você Venha me ter sua mão Porque sou seu irmão Na vida e na poesia Deixe a reserva de lado Deixe a reserva de lado Eu não estou interessada Em sua guerra fria Nós ainda Vemos Te ver Uma aurora Nascer No mundo E na harmonia Onde Que está Sua fé Com amor É melhor Ora se é Conto com você Um Mais um É sempre dois E depois Bom mesmo É amar E canta Junto Você Deve ter Muito Amor Pra oferecer Então Pra que não dar O que é melhor Em você Venha me ter sua mão Porque sou seu irmão Na vida e na poesia Deixe a reserva de lado Eu não estou interessada Em sua guerra fria Nós ainda Vemos Te ver Uma aurora Nascer No mundo Em harmonia Onde Que está Sua fé Com amor É melhor Ora se é Com amor É melhor Ora se é Chora Meu peito Assim Desse jeito Pra que cantar Enquanto a vinila estiver Fechada Fechada Pra quem não puder Pagar Nenhum canto Sequer Pra ver A sua escola A sua escola Passando Sambando 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 Canta Beleza Desfila 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 Presa Desfila Presa No meu coração No meu coração O povo O povo Querendo Brincar O povo E saber Que agora Não tem Mais lugar Pela cidade Toda enfeitada Parece até Que o povo Vai desenfeitar Não me leve a mal Mas muito luxo Pode atrapalhar Alegria Ninguém Pode Fabricar Um bom carnaval Se faz com gente Feliz A cantar Pelas ruas Um samba Bem popular Laraiá 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 De tudo que eu vivi, você foi meu maior engano Mas olha quem dá baile, quem dá Tem que ter perna pra dançar De tanto que cortou, tesoura já cegou No pano, em vez de beija-flor Você pra mim virou portugano Pro tempo não fechar, você tem que chegar Piano Porque quem tá na briga, quem tá Tem que ter bala pra gastar Você não se enquadrou de tanto que mudou De plano Em vez de beija-flor Você pra mim virou portugano Rifei teu ti-ti-ti, limei teu blá-blá-blá Não quero mais te ouvir falar Cortei o teu sinal Tirei o teu canal do ar Parei com rife-fi Cansei do bafafá Ficamos por aqui, lá e ar Canário vai partir Canário vai partir Canário vai dançar Dançou Canário vai partir Rifei teu tititi, limei teu blá 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 Não quero mais te ouvir falar Cortei o teu sinal, tirei o teu canal do ar Parei com o rife-fife, cansei de bafafá Ficamos por aqui, laia Canário vai partir, tu canalora vai dançar Dançam, dançam E aí 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 Canta amor Canta pra afastar dos corações a dor Feito a velha ama que nos embalou Canta pra fazer uma criança adormecer Canta uma esperança Canta amor Canta o verso novo de um compositor Canta porque o povo segue o seu cantor Pois é que a mão do Criador Que criou a tua santa voz Canta錆 Canta 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 Canta